Olá, começa agora o nosso saúde cheinho de informações pra você. Santa Catarina deu um passo importante para aumentar a qualidade e a segurança nos atendimentos de urgência e emergência. Isso está sendo possível com a implantação do protocolo catarinense de acolhimento com classificação de risco. O sistema inédito no país oferece ao paciente atendimento de acordo com a gravidade do seu problema. Vamos entender como exatamente isso funciona a partir de agora. Vem com a gente! E pra falar sobre esse assunto eu recebo agora aqui no estúdio a Maíra Melissa Meira de Castro, que é mestre em enfermagem e também é gerente do atendimento pré-hospitalar fixo da Superintendência de Urgência e Emergência da Secretaria do Estado da Saúde. Maíra, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso sábado, que prazer te receber. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando e compartilhar com os telespectadores também um pouco sobre esse importante projeto que a SES desenvolveu. E que impacta todos nós, melhora a saúde do nosso estado. Sim, com certeza. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que exatamente é esse protocolo catarinense de acolhimento com classificação de risco. Então, nas emergências dos hospitais, o Coren, que é o órgão que regulamenta a profissão do enfermeiro, ele institui que o profissional enfermeiro é o profissional responsável por essa atribuição, que é a classificação de risco. E o Ministério da Saúde diz que todas as portas de urgência e emergência devem ter classificação de risco. Mas o Ministério da Saúde, ele não orienta qual fluxograma seguir. Nós temos vários protocolos internacionais conhecidos e difundidos em vários países. Aqui no Brasil, a gente também tem algumas unidades que utilizam. Mas todos esses protocolos internacionais, eles são pagos. Então, isso dificulta o acesso, o uso desse instrumento por várias portas de hospitais, UPAs, que têm, às vezes, o recurso bem limitado para esse fim. Então, a Secretaria do Estado construiu, nós em 2022 começamos a escrever um instrumento que realmente pudesse ser utilizado nas portas dos hospitais. São várias e várias queixas que os pacientes apresentam nas portas dos hospitais. Então, foi um desafio gigante desenvolver, escrever. E a gente trouxe para a nossa comissão técnica profissionais especialistas na área de urgência e emergência, médicos especialistas em várias áreas, cardiologia, ortopedia, neurotrauma, para que a gente pudesse ter algo bem fundamentado para dar segurança para o profissional classificador. Então, quer dizer que vocês, por orientação do Ministério da Saúde, definiram que em Santa Catarina vai ter um protocolo, então. E aí, juntaram essas pessoas todas para montar esse esquema, né? Para melhorar, justamente, a porta de entrada, como você falou, das urgências e emergências de Santa Catarina. E aí, como é que funciona, então? Como é que era antes sem o protocolo? E como é que está sendo agora, a partir da implementação desse protocolo, em algumas unidades? Então, antes, ficava muito a critério do profissional enfermeiro, né? Na porta do hospital. E aí, o que que acontecia? Várias portas atendiam a mesma situação com cores distintas, né? O paciente, uma cólica renal que chegava, por exemplo, num hospital, ele era atendido com uma prioridade laranja, em outro hospital com a prioridade verde, em outro com a prioridade amarela. Não tinha um padrão. Não existia um padrão. E aí, o que que acontece? O paciente, ele acaba migrando de uma porta para outra, procurando aonde... Uma porta dentro da unidade básica mesmo, de um lugar para o outro. É, às vezes ele mora, tipo, no município de Florianópolis, aí ele vai numa UPA, é atendido de um jeito, na outra UPA ele é atendido de outro, no hospital ele era atendido de outra maneira. Esse instrumento, ele veio para padronizar, né? O paciente, realmente, é ser atendido da mesma maneira em todas as portas dos hospitais, né? E nós temos muitas portas. No estado, são mais de 200 portas de urgência e emergência. E aí, a gente precisa, assim, organizar isso para que evite que os pacientes sejam subclassificados, né? Então, assim, aquele paciente que os profissionais não têm dúvida é do paciente vermelho, do paciente que é o gravíssimo, né? Então, esse paciente vermelho, ele automaticamente, ele já é atendido na sala vermelha, que a gente chama sala, que a gente tem o maior aparato tecnológico, né? Respirador, medicação, né? Monitores. Mas o paciente, todos os outros, eles ficavam juntos na sala de espera, misturados e com umas cores não muito bem definidas, né? Que a gente classifica por cores, né? Então, dessa maneira, a gente coloca aqueles da sala de espera em outras quatro cores. A cor laranja, né? Que ela é automaticamente após a vermelha, a amarela, a verde e a azul. E a gente orienta também que todos os profissionais, né? E na classificação de risco, quando a gente não tem nenhum paciente vermelho na porta do hospital, imediatamente o laranja é atendido. Quando não tem nenhum laranja, imediatamente o amarelo é atendido. O paciente, ele não deve esperar. Se ele está numa porta de urgência e emergência, ele está com alguma necessidade, uma queixa, que tem que ser resolvida. E quem faz a classificação, então, é um profissional, um enfermeiro. Ele faz essa classificação. E hoje existe, dentro desse protocolo, existe um local específico para esse pessoal fazer essa classificação. Como é que é essa organização em termos de estrutura? Certo. Não basta ser enfermeiro para classificar. Ele precisa ser um enfermeiro capacitado. E a Secretaria do Estado construiu também uma capacitação para a gente poder expandir pelo Estado inteiro, né? A Escola de Saúde Pública foi nossa parceira para fazer o curso EAD, né? O curso à distância. São 45 horas a aula. Ele é capacitado. Depois de capacitado, nós vamos a campo, né? São enfermeiros da SES que estão lá em cada... Nessas duzentas e tantas unidades que nós temos, nós estamos lá orientando o melhor fluxograma a seguir, o melhor descritor a ser escolhido pelo enfermeiro, sendo que todos foram previamente capacitados. Muito bem. E só para que a gente entenda melhor, eu gostaria que você exemplificasse, né? Digamos, ah, chega lá uma pessoa com X dor. Como é que é feito todo o atendimento para que a gente entenda esse fluxograma e todo esse processo? Certo. Nós temos alguns sinais vitais que são obrigatórios em determinados fluxogramas. Os fluxogramas são, na verdade, são as queixas que os pacientes estão sinalizando, né? Quando eles chegam na porta do acolhimento, né? Conversando com o enfermeiro. Então, existem fluxogramas de trauma, de agressão, de dor no peito, sintomas gripais, vários fluxogramas que são as queixas, né? De obstetrícia. São as patologias, as doenças, o que o paciente está sentindo. Sim. A gente tem um cuidado que a gente não utiliza, como é um profissional enfermeiro que está fazendo, a gente não utiliza o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, utilizado sempre pelo profissional médico. Então, nós usamos, assim, problemas relacionados ao uso de álcool, alteração do sistema respiratório, né? Então, para... Mas os sintomas... Possivelmente poderia ser uma crise de asma, mas a gente não utiliza isso em resguardo a própria, né? O próprio CID, por ser um... Porque não é o enfermeiro que vai definir o que ele tem, na verdade, né? Isso, eu preciso saber que esse paciente que está com insuficiência respiratória ou ele está com uma dificuldade respiratória, e aí eu classifico ele pelos sintomas que eles estão apresentando, né? No caso, um paciente com uma frequência respiratória elevada, uma saturação de oxigênio, que é aquele aparelhinho que a gente coloca no dedo, né? Na época da pandemia, a gente viu ele bastante, né? Nas televisões, nos meios de comunicação. Então, a gente calcula a parte respiratória, né? Que é o drive respiratório, como esse paciente está na frequência, na cianose, nas extremidades. Todos são sinais que a gente vai poder priorizar ou não, né? Então, os profissionais enfermeiros, eles classificam, primeiramente, o fluxo ele vai escolher, né? De acordo com o que o paciente está se referindo e o que ele está visualizando. Alguns sinais vitais são obrigatórios, são os nossos parâmetros. Isso dá segurança também para o profissional enfermeiro. Após ele ver os sinais vitais obrigatórios, já vai ter algum sinal de alerta a partir dali. Ele vai escolher o fluxo. Dentro daquele fluxo, eu tenho, na prioridade vermelha, vários descritores. E eu tenho que negar cada descritor. A partir do momento que eu nego esse descritor, não tem nenhum descritor no vermelho, eu pulo para o laranja. Por exemplo, o que são descritores? Só para a gente entender melhor. São palavras-chave, né? A gente chama assim, por exemplo, insuficiência respiratória é uma palavra-chave. E aí ela vem associada com algum sinal vital importante. Frequência respiratória acima de tanto, saturação acima de tanto. Então, esse é um paciente gravíssimo. Eu preciso colocar ele na sala vermelha. Se ele está com uma dificuldade respiratória, ele precisa ser atendido rápido, mas ele pode esperar até 15 minutos. Então, eu tenho um tempo para atendê-lo, né? Ele não está assim, mas se ele não for atendido, ele pode agravar. Todos os pacientes, a gente sabe que na classificação de risco, numa sala de espera, né? A gente tem muitas... E, às vezes, o tempo de atendimento não é o mais adequado. A gente sabe que as portas dos hospitais hoje... Estão sempre cheias. Então, assim, a gente precisa reavaliar esse paciente. Às vezes, ele não permanece com a mesma classificação que ele chegou, mas, às vezes, ele pode ter agravado, né? E esse agravamento melhora... A classificação dele pode ser melhorada. Muito bem. E aí, então, ele é colocado dentro... Ele é classificado dentro dessas cores e ali ele tem o encaminhamento para o médico. Sim. Algumas portas de hospitais, como aqui a gente tem o Hospital Celso Ramos, né? O Hospital Regional de São José, que já utiliza o nosso protocolo, ele trabalha com várias especialidades. Então, o enfermeiro, ele classifica e aí ele encaminha para o oftalmologista, para o ortopedista, para as especialidades que o hospital possui. Se eu sou, por exemplo, numa UPA, que é um profissional clínico geral que vai atender todas as demandas, então, a gente vai encaminhar tudo para ele, nas determinadas cores, né? Então, ele pode ser utilizado por uma porta com N especialidades, como sem nenhuma especialidade. Mas nós temos também os fluxogramas adultos e pediátricos. Por exemplo, a diferença, né? Os sinais vitais na pediatria são muito particulares, né? E a gente sabe que é difícil de um profissional enfermeiro que atende os dois públicos ter esses valores de cor. Então, a gente tem ali, é como se fosse uma colinha para o profissional enfermeiro... Está orientado. Está orientando. Quanto menor a criança, os sinais vitais geralmente são maiores, né? A frequência cardíaca de um corpinho de um bebê é maior do que a de um adulto, né? Então, com o passar do tempo, esses valores vão diminuindo e são fisiológicos. Então, a gente precisa que os enfermeiros saibam o que é uma taquicardia numa criança de 5 anos e o que é uma taquicardia numa criança de 12, 14. Entendeu? Então, a gente tem os valores bem definidos ali para dar segurança e respaldo para o profissional que está ali na classificação. E a classificação, então, ela é feita por tipo de queixa. Sim. Se chega, por exemplo, uma emergência obstétrica. É, então, a gente também tem nas portas das maternidades, o Ministério da Saúde, ele fez uma exceção. Ele tem um protocolo para as portas da maternidade. Ele orienta o protocolo lá. A gente utilizou como fundamentação para o nosso, né? Mas, assim, nas portas dos hospitais e UPAs, que chega também gestante, né? Chega também mulheres com queixas ginecológicas. Então, a gente fez um combo, que é o fluxograma da gestante e, realmente, o trabalho de parto está em vermelho, sinais, né? De trabalho de parto, aborto. São todos sinais de sangramento intenso. São sintomas que são descritores, na verdade, que estão sempre na prioridade máxima. A gente não pode deixar essa pessoa esperando. Pelo que eu entendo, o paciente passa a receber uma atenção mais especial, mais personalizada. É isso, Maíra? Sim. A gente percebe isso como melhorou as cores, né? A gente até brinca entre nós, ali da comissão, que antes eram duas cores na classificação. Sempre utilizaram essas cinco cores, mas, na prática, eram duas. Sempre o vermelho e o azul, ou o vermelho e verde. Ou seja, mais grave e mais leve. E agora a gente deu uma colorida nessas telas, né? Que a gente, tudo no sistema de informação, o médico que está lá, também, na ponta, para o atendimento, ele consegue ver o quanto estratificamos esses tipos de pacientes. Por isso que a gente gosta de falar que o nosso... O acolhimento com classificação de risco, ele não é uma triagem. A gente não está excluindo ninguém do processo. A gente está estratificando, separando por cores, quem realmente precisa ser atendido primeiro. Isso leva, gera mais segurança para o paciente também. Sim, com certeza. A gente vê os pacientes hoje mais seguros, porque quando o enfermeiro fala não, eu estou classificando, tu recebeu essa cor, essa prioridade, porque o teu sinal vital... E eles identificam com as pulseirinhas e eles se enxergam dentro de uma sala de espera que realmente a situação dele não é tão grave quanto a do outro. E eu sempre gosto de falar para os pacientes também que muitos sinais são silenciosos, os sinais de alerta, né? Por exemplo, uma pressão arterial elevada, às vezes o paciente não está com uma cara de... Não aparece sintoma, né? E às vezes tem um paciente que está chorando aos prantos, que é algo emocional, que pode aguardar, mas o outro que está silenciosamente ali pode ser um infarto. Então a gente nem sempre deve julgar, eles têm que entender que a gente está seguindo o protocolo. E hoje a Secretaria de Estado da Saúde, além da implantação, a gente está disponibilizando também para todas as portas de urgência e emergência que implantaram o protocolo, a identificação visual daquela porta, daquela emergência, né? Esta unidade utiliza o PCACR, que é a sigla que nós utilizamos... Para que o paciente fique também sabendo que ele não está ali sendo avaliado por um enfermeiro. Ah, esse é o bonzinho. Aquele lá, eu não gosto muito, porque ele é meio bravo. Nada é baseado em achismo, né? É, ficou tudo bem respaldado na ciência, né? Isso foi o que é o divisor de águas. A gente fala que foi a mudança de chave. Existe um antes e um depois, após a classificação de risco. Com certeza. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre os resultados da implantação desse protocolo, desde quando que começou, quantas unidades hoje utilizam. Daqui a pouquinho, no segundo bloco, a gente vai agora, então, para o intervalo. Na sequência, a gente volta com muito mais informações para você. Não saia daí, não. Voltamos com o Nossa Saúde. A gente segue a nossa entrevista hoje conversando com a Maíra de Castro, que é mestre em enfermagem, falando sobre a implantação do protocolo catarinense de acolhimento com classificação de risco, que é um protocolo que vem aí mudando bastante a cara das urgências e emergências em Santa Catarina. Maíra, você explicou para a gente, no primeiro bloco, como é que funciona esse protocolo. E eu gostaria de entender, né? Por que que Santa Catarina resolveu sair na frente, foi o primeiro estado do país a implantar esse protocolo? Sim. Ele é um protocolo catarinense, onde já tem vários estados interessados. E isso nos deixa cheios de orgulho, né? Pelo sucesso que já é, né? Pelo sucesso que está sendo em todas as portas. A gente vê o feedback das unidades, isso é muito importante. A partir da implantação do protocolo, a gente consegue também estabelecer outras ações de melhoria nas qualidades das portas, das urgências e emergências. A gente consegue colocar o paciente, organizando as demandas, as urgências, nas portas corretas. A gente tem um problema muito grave, e é nacional isso, de os pacientes procurarem muito a alta complexidade, que são os hospitais de maior porte, porque eles sabem que lá tem mais recursos tecnológicos. A gente vai ter exames, vai ter tomografias, vai ter médicos especialistas, e todo mundo acaba querendo esse tipo de atendimento. Mas não cabe para todos, né? Mesmo sem gravidade, eles procuram essas unidades. Sim. E a gente tem, na verdade, que desconstruir um pouco isso, para que as pessoas, esses às vezes que ficam esperando longas horas na porta do hospital, eles possam procurar uma porta de uma unidade básica, por exemplo, de saúde, onde ele vai ter o problema dele resolvido com qualidade, ele pode ser acompanhado pelo profissional ali daquela unidade de saúde, por um período maior, prevenindo doenças, agravos, com qualidade e um tempo ok. E evitando a superlotação, Sim, e o médico que está lá na porta da alta complexidade dá uma assistência de qualidade para aquele paciente que realmente está grave. E isso a gente precisa organizar. A partir do momento que a gente implantou o protocolo, foram algumas etapas, né? Fizemos primeiro um piloto, onde a gente utilizou cinco portas de urgência e emergência. O Hospital Governador Celso Ramos, o Hospital Regional de São José, o Hospital Infantil Joana de Gusmão, o Hospital Florianópolis e a UPA Continente aqui da Grande Florianópolis. Foram os primeiros. Isso foi em que ano? Foi em 2022. Isso. A partir dali, a gente ficou duas semanas nessas portas, com supervisão direta, enfermeiros da Secretaria do Estado, em campo. Toda aquela nossa comissão técnica foi a campo e ficou discutindo com os enfermeiros a partir desse instrumento que estava sendo aplicado. A gente voltou para a nossa comissão técnica, fizemos alguns ajustes, sempre a necessidade de correção. Fizemos alguns ajustes e contamos com o apoio da DITIG, que é o setor da tecnologia de informação da Secretaria do Estado da Saúde. Porque o nosso objetivo é de alcançar todas as portas, minimizar esse custo que muitas unidades possuem no pagamento de outro protocolo internacional, como também aquelas portas que nem tinham recursos, que não utilizavam nenhuma ferramenta para a classificação de risco, que eles pudessem ter essa oportunidade. Então, junto com a DITIG, nós construímos um fluxograma. O protocolo fica com acesso via web. Qualquer sistema de informação em saúde é compatível com o nosso aplicativo do protocolo e isso facilita tanto o raciocínio clínico do profissional enfermeiro, como também os dados. Dados, hoje em dia, é algo de preciosidade. É ouro, né? A gente consegue trabalhar em cima deles para a melhoria daquela saúde, daquela região. Então, hoje, nós temos mais de 120 unidades implantadas no Estado. Estamos ainda em processo de adesão, de capacitação. A gente vai estar sempre aberto, na verdade. Mas, mais de 80% das unidades que solicitaram o protocolo já estão implantadas. Uau! Então, começaram em 2022. Estamos em 2024. Já tem 80% das unidades de saúde implantando o protocolo. Tamanho, os resultados que vocês tiveram. Sim. Então, para conseguir alcançar, né? O nosso Estado é um Estado grande, né? Muito, assim... Cada região com as suas especificidades. Então, a gente conseguiu o apoio das gerências regionais de saúde, onde a gente tem enfermeiros, né? Essas gerências regionais. Capacitamos esses enfermeiros. E eles foram os nossos multiplicadores nessas portas de cada região. Então, foi um trabalho incrível. Foi feito a muitas mãos, né? Está sendo feito. Após a implantação, a gente vai para a parte de monitoramento e avaliação, que é realmente a gente poder analisar esses dados, né? Como, por exemplo, uma determinada porta de urgência e emergência tem um número muito grande de pacientes verdes e azuis. O que isso significa? Que, às vezes, a atenção primária não está dando conta desse paciente que está procurando a alta complexidade. Então, a gente pode trabalhar isso. Também a gente pode trabalhar, por exemplo, na época da dengue, né? A gente tem um fluxograma de suspeita de dengue e outras arboviroses. Desta maneira, a gente conseguiu identificar quais regiões do Estado utilizavam mais esse fluxograma que os pacientes estavam agravando mais e que a gente precisava, enquanto outros setores da Secretaria do Estado, agir em função desse número. Como também há um caso de diarreia e vômito. Um determinado município tem muito. O que está acontecendo? É a água? Ó, esse dado, ele grita entre... Manda investigação e saber o que realmente está acontecendo e está levando a esses casos. Sim. Então, esses números, assim, são supervaliosos. E são em tempo real. A gente teve uma oportunidade de vir algumas pessoas do Ministério, lá na Secretaria, apresentando alguns dados bem importantes, né? Que eram extraídos como D-1, D-3, né? Que são de três dias atrás. E quando eles conheceram o protocolo, que ele é em tempo real, ficaram encantados com essa informação, assim. E é muito valiosa, realmente. Sim, que orgulho pra gente, né? Ver que Santa Catarina está sendo pioneira nesse sistema. Sim. E a nossa equipe foi até o município de Biguassu, né? Lá eles implantaram esse protocolo na Unidade Básica de Saúde. E a gente foi conhecer e saber como é que isso está funcionando. Olha só a reportagem. Nesta unidade de pronto atendimento em Biguassu, o fluxo de pacientes é bastante intenso. Mais de 250 pessoas procuram a unidade todos os dias. A UPA funciona 24 horas e atende pacientes de Biguassu e também de municípios vizinhos. A unidade foi inaugurada em 2012. Desde então, testou diferentes sistemas de classificação de risco. Hoje, os profissionais aplicam o protocolo catarinense e afirmam que estão satisfeitos com a ferramenta. O protocolo hoje ele veio para agregar no nosso dia a dia. No que se diz urgência e emergência, ele permite que os enfermeiros falem uma mesma língua. Esse é o propósito dele. A fim de o nosso paciente ser assistido por um próximo enfermeiro e ter uma igualdade de classificação de risco. Prevenindo assim que ele se estenda no atendimento, além de também se facilitar o nosso fluxo. Permitindo que o que de fato é urgência seja atendido como urgência. E o que não tenha tanta urgência, possa ser permitido um maior tempo de espera durante a classificação de risco. Assim como o seu atendimento médico, como se diz. A Janaína Barreto é enfermeira e responsável técnica da organização social que faz a gestão da UPA de Biguassu. Ela conta que os 20 enfermeiros que atuam na unidade foram capacitados e certificados para usar o protocolo. Desde que nós implantamos o protocolo catarinense, o nosso saldo positivo, digamos assim, em relação a uma classificação correta, coesa em relação a um paciente, e mais segura também para os profissionais, tem sido de uma importância muito grande e uma melhora muito grande. A gente tem esse retorno dos médicos e, na verdade, uma classificação correta vai impactar diretamente todo o resultado final desse paciente. Desde o momento que ele entra, que ele é classificado, até o momento da alta dele. Então, a partir do momento que a gente tem uma classificação correta, bem direcionada e segura para aquele paciente, o resultado final dele, com toda certeza, vai ser com uma qualidade muito maior. E é isso que a gente espera também dos nossos atendimentos. O médico Lucas Trindade de Pauli explica que o processo de triagem feito pelos enfermeiros é essencial durante a consulta médica e no processo de diagnóstico do paciente. E afirma, o protocolo catarinense trouxe benefícios para todos. Eu peguei o começo aqui do protocolo na região e identifiquei que realmente vem ajudado e facilitado esse processo. Já do contato médico-paciente, porque a gente verifica com outros protocolos que às vezes acabam tendo que ser pagos. E, vindo do próprio estado de Santa Catarina, a gente já consegue priorizar isso, identificar também a realidade do nosso estado. Epidemiologicamente falando, identificar aquilo que já é mais comum. Ele tem todo esse estudo por trás dele, que acaba ajudando bastante os pacientes. Muito bacana conhecer como é que está sendo a implementação lá do protocolo em Biguassu. Parabéns a toda a equipe. E, Maíra, como é que os pacientes e profissionais estão recebendo esse protocolo? O que eles estão achando? O que vocês têm recebido de feedback? Então, os pacientes, eles nos dão um feedback bem positivo. Nós também que estamos na coordenação do protocolo, na implantação, nós vamos a campo também. A gente não fica só na secretaria. Então, várias unidades, a gente está lá junto com o enfermeiro multiplicador e a gente percebe que os pacientes, quando tem algo institucionalizado, eles sentem mais segurança e respeitam esse instrumento. Principalmente quando há identificação na porta do hospital ou da UPA. E os profissionais enfermeiros, esses são, acho que, os que mais se sentem beneficiados com o instrumento, porque dão segurança, esse instrumento dá segurança ao profissional classificador. A gente tem profissionais que atuam nas portas dos hospitais e UPAs, IPAs, recém-formados. É uma unidade que, geralmente, tem uma rotatividade grande de profissionais. E quando a gente não tem essa capacitação prévia, acaba podendo acontecer erros em função de uma classificação equivocada, que a gente chama de subclassificação. Então, esse instrumento veio realmente para fortalecer a classificação de risco, os profissionais se sentirem mais seguros, a escrita no prontuário, que hoje em dia é tudo eletrônico, ela fica mais organizada através do aplicativo, do protocolo, que ele organiza os dados, ele coloca ali a anamnese bem escrita, os dados dos sinais vitais, que são obrigatórios para determinados fluxogramas, o nome do fluxograma, o nome do descritor e a prioridade que o paciente recebeu e a sua respectiva cor. Isso a gente vê que melhorou, assim, da água para o vinho, sabe aquela... Nossa, muitos resultados positivos, a gente vê que uma maior organização, né? E como você falou, que acaba gerando mais segurança no paciente que está lá, que sabe que vai ser atendido de acordo com a gravidade do problema dele mesmo, né? E também a segurança para o profissional que vai saber lidar melhor com toda aquela demanda. Você disse que esse protocolo já foi implantado em 120 unidades, é isso? Teve alguma que chamou a atenção, que teve um bom resultado, assim, que surpreendeu vocês? Sim. A gente tem muitas unidades que não tinham nenhum protocolo e essas logo fizeram adesão, né, ao protocolo. Mas as unidades que já haviam algum protocolo internacional implantado, num primeiro momento elas estavam um pouco receosas, né, com essa novidade da secretaria... E de mudar de protocolo para o outro, né? De mudar. E aí a gente teve uma oportunidade, um hospital de grande porte do nosso estado fez essa mudança, né? E o diretor, ele nos comenta e ele tem a página no Instagram também, ele faz vários elogios a essa mudança, o quanto melhorou, porque o que acontece? Os protocolos internacionais, eles estão relacionados à realidade de saúde daquele país. E no Brasil nós temos muitas peculiaridades, né, muitas situações de urgência e emergência bem características da nossa região. Então, quando a gente tem um protocolo que ele é baseado na nossa realidade, fica mais fácil classificar o paciente, né? Em outros protocolos internacionais o enfermeiro tinha que fazer um desvio para poder classificar em algo que não era exatamente o que o paciente estava dizendo, mas para... porque ele não tinha essa outra opção. E a nossa característica é de ter colocado muitos descritores para justamente o profissional ter algo para classificar, não ficar sem opção de classificação. Qual é a expectativa de vocês a partir de agora? A nossa ideia é implantar em 100% das portas dos hospitais e UPAs e PAs aqui do estado. Essa é a nossa meta. Mas todas as unidades que solicitaram o protocolo, a gente está implantando. Ou estão em fase de capacitação. A capacitação online, né, de 45 horas, a gente dá o prazo de 30 dias para o profissional enfermeiro se capacitar. Então, esse tempo também, ele é necessário, né, para a gente fornecer a unidade, o profissional ser capacitado com calma, com tempo de 30 dias, depois que ele capacita, que a gente vai a campo para implantar. E é necessário que pelo menos 70% dos profissionais daquela unidade estejam capacitados para a gente ir a campo. Em média, quanto tempo que ele leva, né, para capacitação total, curso e implementação desse protocolo? Então, depois que eles são capacitados, a gente vai, fica nas unidades de grande porte, cinco dias em campo, seis horas por dia, em horários compartilhados com os enfermeiros daquela unidade. Então, a gente sabe que tem unidades que trabalham em escalas de 12 por 36, outras trabalham seis horas de manhã, seis horas à tarde, e à noite fazem plantão de 12. Então, a gente vai ajustando com cada unidade qual o horário que fica melhor para a gente capacitar os enfermeiros do dia, da noite, de todos os turnos, né? E a ideia também é disseminar esse protocolo para todo o Brasil, ou seja, pegar esse modelo e quem sabe implementar em outros estados? Sim, a gente é sonhadora, né? Eu, principalmente, acredito muito... Que bom, é bom sonhar, né? Ainda mais sonhos bons, né? Sim, então, a gente sabe que realmente é uma necessidade, a gente já tem unidades de outros estados nos procurando, unidades privadas também procurando o protocolo catarinense, só que a Secretaria do Estado ainda está analisando cada caso, a gente tem um setor jurídico também que analisa isso, porque como ele é um recurso, é um instrumento super valioso, né? Onde outras portas utilizam ele cobrando, né? Tem um custo para como a gente iria implantar nas unidades privadas, né? Esse serviço. E as unidades do SUS, né? Que isso melhora realmente a qualidade do SUS em outras portas, também a gente está analisando caso a caso, mas a nossa prioridade inicial é o estado de Santa Catarina, né? Então, assim que a gente implantar em todas as portas, a gente começa a pensar nas outras opções. Muito bem. Maíra, infelizmente, nosso tempo está terminando, né? O que você consegue deixar de mensagem para os nossos telespectadores fazer as suas considerações finais? Então, eu acredito que todas as unidades, né? Que têm interesse no protocolo, eles podem fazer contato conosco na Secretaria do Estado da Saúde. A gente vai dar orientações sobre a capacitação, sobre a formalização, né? Do trâmite, a implantação na unidade, em campo, assim como monitoramento e avaliação das unidades. Nós damos orientações também de ajustes, alguma coisa que precisa ser feita prévia à implantação. Com isso, ganha todo mundo, né? O paciente, o médico, o profissional enfermeiro, todos os que estão ali na porta saem ganhando com o benefício do protocolo que humaniza as portas, qualifica o atendimento e a saúde dentro das portas de urgência e emergência. É isso aí, melhora para todo mundo. Sim. E é isso que a gente quer, uma melhoria na saúde pública de Santa Catarina e que vocês consigam também levar esse protocolo para o resto do Brasil, um protocolo que é modelo. Parabéns, Maíra, a você e a toda a equipe, né? Que a gente sabe que trabalhou arduamente para conseguir implementar esse protocolo. Vocês estão de parabéns. E é um orgulho poder vir aqui e apresentar para o nosso público o trabalho de vocês. Parabéns, obrigada por vir e por dividir um pouquinho aí com a gente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. A gente está muito feliz. Obrigada. Muito bem. Vamos então encerrando a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela companhia. Nos vemos no próximo programa com muito mais informações para você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri